Música Pesados irmãos, nós somos apenas um instrumento para que o trabalho do Cristo se faça na Terra. É este apelo que a espiritualidade, através da doutrina espírita, faz a todos. Todos nós podemos ser intérpretes da vontade de Deus na Terra, que é justamente a paz. A paz que nós precisamos. A paz do íntimo, a paz do ambiente, a paz para o planeta. E nunca se viu em todos os templos, e eu posso falar isto, um trabalho tão bonito de união em favor da paz em todos os países, como estamos vendo agora. Isto nos alegra o espírito. O planeta está fazendo um apelo pela paz. São poucos, então, os enlouquecidos. E nós precisamos nos unir em torno deste pensamento sublime de paz, para fortalecermos o ideal de paz que está mobilizando o nosso planeta. Para que a paz seja sustentada, mesmo que hajam pensamentos negativos, apelos destruidores, o pensamento de paz há de dominar os pensamentos negativos. Então, o nosso anseio neste instante, é pedir a Deus, ao Cristo, paz para o planeta, que não é nosso, ele é de Deus, sobre a administração sublime de Jesus, que nos pede paz através daqueles que o amam. não, aqueles que confiam em Jesus estarão unidos em favor da paz. Jesus nos deu um espaço no seu planeta, para que nós garantíssemos a sua paz. E é Jesus quem nos cumprimenta sempre. A paz seja convosco. Jesus, naquele momento da manjedoura, as primeiras palavras daqueles espíritos de luz que circundavam a manjedoura foram dirigidas aos céus, agradecendo o nascimento da mensagem de paz. E voltando à terra, em nome do nascimento de Jesus, Jesus naqueles instantes desejou a paz para o planeta. Foram as palavras emitidas por aqueles espíritos que receberam Jesus na terra. Agradeceram aos céus o nascimento de Jesus e desejou paz à terra, paz ao planeta Terra. E naquele instante do Calvário, quando Jesus pediu a Deus que perdoasse a humanidade, ele ali deixou o seu corpo e apareceu em espírito para os seus discípulos e foram suas palavras. Paz convosco. Foram as primeiras palavras de Jesus como espírito. Desejou paz. Paz convosco. Que beleza. E é o cumprimento mais sublime que nós poderíamos nos acostumar a dizer. Paz seja convosco. E a paz do Cristo seja com todos nós que estamos buscando esta casa em seu divino nome. Ainda impulsionados pelas doenças, pelos problemas, a paz se faça. Em nome do Cristo, em cada coração. Não importa que estejamos sentindo dores físicas, problemas sociais, a paz do Cristo deve se manter no nosso mundo interior. Porque é esta paz que sustenta o equilíbrio do espírito no corpo físico junto à humanidade que dá vida ao planeta Terra. E a vida só é verdadeira com a paz do Cristo. No coração, nas palavras e nas ações. Que a paz continue com todos nós. No trabalho de amor, de fraternidade, de confiança em Deus, no Cristo, nos nossos mentores, para que a saúde se equilibre e as dores sejam anestesiadas. Assim seja. Música 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 Legenda Adriana Zanotto